Música Trabalhadores da indústria bimetal encerraram uma importante etapa da vida escolar ao concluir os estudos da educação de jovens e adultos UEJA por meio do SESI Mato Grosso. A conquista foi celebrada com a solenidade de formatura que contou com a participação dos estudantes familiares, empresários e a equipe do SESI. Música Quem aproveitou a chance foi o mecânico de máquinas pesadas de 43 anos, Ataíde Bispo. Para ele que voltou à sala de aula depois de 22 anos afastado dos estudos, o diploma tem a sensação de dever cumprido. A seriedade com que seu Ataíde levou os estudos resultou no aluno destaque da turma. Foi de grande importância após 22 anos ter concluído o meu estudo. Nos primeiros dias foi difícil, foi uma barra e a conseguir realizar meu sonho que eu sempre esperava. Eu quero dar graças a Deus o senhor Mauro Medi, que ele proporcionou o ensino médio e o ensino fundamental dentro da sua empresa. Me realizou o meu sonho que eu mais esperava de concluir o ensino médio e agora através disso eu posso fazer a faculdade. A alegria e a emoção tomaram conta dos 27 formandos da educação de jovens e adultos durante a entrega dos certificados de conclusão. Os colaboradores frequentaram as aulas durante as noites no curso que beneficiou funcionários da Bimetal. Parte da turma concluiu o ensino fundamental e outra o ensino médio. A educação de jovens e adultos continua sendo um dos grandes desafios do Brasil, um dos grandes desafios de Mato Grosso e de qualquer comunidade hoje no Brasil. Então o SESI com o programa Educação do Trabalhador, com a educação de jovens e adultos e em parceria com empresas como a Bimetal, contribui para que esse problema, para uma solução a médio prazo desse problema. O curso faz parte do programa de educação do trabalhador, oferecido de graça pelo SESI Mato Grosso aos colaboradores e dependentes em parceria com a indústria. Com uma metodologia avançada de acordo com o perfil individual de cada estudante, a matemática, a história e o português, por exemplo, são estudadas conforme o dia a dia do aluno. Trabalhar com a educação de jovens e adultos é um desafio muito grave, Porque você vai trabalhar com pessoas que já estão paradas há algum tempo, que já foram desmotivadas, né, a partir da sua própria família, sociedade, e elas retornam para a sala de aula com a ideia de que elas precisam fazer parte da sociedade com conhecimento, né, então é o desafio de fazer com que o cidadão se sinta parte do momento que ele vive, do mundo que ele vive. E isso é fundamental, é desafiador para que a gente consiga realmente contribuir. O dia foi especial para o trabalhador que vivenciou um momento de glória e de celebração com a família e amigos. Por meio do SESI, a realidade do colaborador da indústria é transformada e novas portas se abrem. A forma mais eficiente de você apostar no crescimento de uma empresa e da indústria é você investir na formação, na qualificação e na educação dos seus colaboradores. Através de uma parceria da nossa empresa com o SESI, por várias vezes nós fizemos esse investimento e hoje aqui nós estamos fazendo a colação de grau no ensino médio, no ensino fundamental, de dezenas de colaboradores. É uma forma de nós apostarmos no futuro dessas pessoas, de criarmos uma motivação para que eles possam, através da educação e da qualificação, serem pessoas mais produtivas, mais felizes e mais eficientes. Esse é o jogo do ganha-ganha. Ganha o nosso trabalhador, ganha a indústria e ganha toda a sociedade matogrossense. A elevação da escolaridade do trabalhador da indústria é uma das diretrizes que norteiam as ações desenvolvidas pelo SESI no Estado. A importância é porque o trabalhador, o jovem e adulto que estuda, ele não estudou em tempo hábil. Ele é uma pessoa que hoje tem que conciliar o trabalho, às vezes a distância muito grande de um processo de escolarização. E ele está voltando, ou seja, ele é uma pessoa que mesmo venceu dificuldades para chegar à escola. Nós trabalhamos dentro de uma metodologia que potencializa as capacidades que ele traz e tenta, da mesma forma, vencer limites e vencer barreiras junto com eles para chegar até um momento como esse, que é um momento de sucesso. Para saber mais sobre essa e outras ações do SESI, acesse sesimt.org.br. E para você acompanhar todos os programas da TV Indústria, também pela internet, acesse o portal fiente.com.br. E nós ficamos por aqui em um excelente dia para você.